Me acordo todos os dias sabendo que seus ossos se tornaram cinzas e que eu não os reconheceria se entrassem nos meus olhos durante uma tempestade de areia ou se eu os pisasse. Sei que isso não deveria importar dos ossos às cinzas o destino universal. Ainda assim, de alguma forma, importa. Olá, seja bem-vindo ao canal Chaves de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Cor Humana, da autora Isabor Quintieri. A Isabor é uma autora de João Pessoa. Esse livro foi lançado em 2018 pela editora Escaleiras e é uma coletana de contos. É uma coletana que tem 10 contos. Eu recebi esse livro da editora e fiquei muito feliz quando peguei para ler e percebi que são excelentes contos fantásticos. Eu gostei muito, eu que gosto muito do gênero fantástico. A Isabor faz um trabalho interessantíssimo aqui com o conto curto. A gente vê claramente que ela se filia a uma tradição do conto fantástico e como ela trabalha bem a especulação aqui, a ficção especulativa. Nesses contos a Isabor vai trabalhar a condição humana. O livro chama A Cor Humana e ele trata um bocado sobre a condição humana. E ela dá um jeito de colocar o ser humano sendo olhado de fora. E é aí que entra a parte especulativa e fantástica. Como que esse ser humano poderia ser olhado de fora e contemplado de fora? Que não por outros pares ou, sei lá, por um olhar divino. Então, os contos vão encenando essas situações de, por exemplo, quem olha para uma criatura humana é o tempo. Ou então, o fim do mundo. O fim do mundo é personalizado. Então, você tem essas entidades, essas entidades que poderiam ser mitológicas ou fantásticas, que olham o mundo de fora. Além do tempo e do fim do mundo, ela cria também uma situação onde uma árvore olha para os seres humanos. É um conto muito interessante onde uma árvore centenária, que está sempre parada no mesmo lugar há muito tempo, ela vai percebendo a repetição nos hábitos e na vida dos seres humanos. Ela está um pouco cansada disso e ela decide mudar um pouco a sua perspectiva. Não vou dizer exatamente o que ela faz para não dar o spoiler, mas ela consegue mudar e ela causa uma interferência na vida dessas pessoas e dessa comunidade onde ela está inserida. E ali, ela vai observando certos comportamentos humanos a partir dessa mudança. Então, é interessante que esses contos da Isadora, eles podem ser lidos, apesar de todo fantástico, e a Isadora trabalha o humor, ela trabalha o nonsense, os contos não necessariamente querem, eu acho assim, de uma maneira lógica ou evidente, se relacionarem com algo da realidade, mas é possível, são leituras possíveis, as leituras alegóricas. A gente começa a perceber certas questões particulares do ser humano, seja das suas paixões, como o apego, uma certa ilusão de controle, uma certa obsessão com o destino, ou seja, questões mais abstratas mesmo. Tem alguns contos, inclusive, que se relacionam, ela trabalha por duas vezes a noção da destruição de uma civilização ou da destruição de uma cidade, e qual seria a experiência de ser o único sobrevivente. Então, ela tem dois contos, que eles são diferentes, o que acontece é diferente, mas você tem essa experiência de ser o que sobrou, e ela faz, então, essa especulação ficcional, no sentido de como seria essa experiência. E ela também trabalha a questão do duplo, em outras situações aqui dentro. E nessa situação do duplo, por exemplo, a gente poderia ler os contos dela como metáforas da pessoa lidando consigo mesma, de certos impulsos que o ser humano tem em relação a si mesmo. Até no sentido meio autodestrutivo, o autossabotador. Eu vou comentar um pouco alguns contos para vocês terem ideia do enredo, mais ou menos. Em Adília e o Apocalipse, a gente tem uma criança que se depara com o fim do mundo, e como o fim do mundo lida com essa ingenuidade e inocência de uma criança, de uma menina. Em Vera, se vai, por sua vez, a gente tem o tempo acompanhando uma mulher, e acompanhando o processo de envelhecimento, o tempo como algo eterno, está sempre lá, e a mulher como essa pessoa que perece, para quem o tempo passa, uma mulher que se transforma. Em Madres, a gente tem um conto que é quase de terror, de uma mulher que dá a luz a uma criatura estranha, uma criatura bestial. E assim, eu acho que até cabe ali uma certa leitura dessa proteção materna, mas também de um certo apego, e também de como os filhos, sempre no sentido metafólico alegórico, como os filhos excedem, transcendem aquilo que os pais esperam deles, mas é um texto muito interessante, ele tem esse pezinho aí no horror. Júris Cleide e o Esmagado é o conto da árvore, é o conto da árvore que está querendo mudar um pouco sua perspectiva em relação aos seres humanos. Dona Maria vs. Tudo é um conto que eu adoro, ele é um conto bem humorado, de uma senhora em cuja casa abre-se uma fenda para o universo, uma fenda para o cosmos. E como a aparição desse cosmos atrapalha a rotina dela, ela fica irritada com aquele buraco na sua casa. Então, assim, também é uma coisa interessante, porque é essa contraposição da vida muito específica, muito peculiar de uma senhora, de uma senhorinha na sua casa, cuidando da sua casa, conta a totalidade do cosmos. E como a gente fala muito sobre a nossa insignificância no cosmos, e como a Isabor vai, de certo modo, subverter aí um pouco essa relação da desimportância do ser humano, individual, pequeno, diante do todo. Um outro conto que eu acho interessantíssimo é o Vitória, que é um conto em que uma mulher começa a se debater com o seu narrador. É interessante porque nessa ficção especulativa de como olhar a humanidade de fora, a Isabor já tinha trabalhado o tempo, dimensões, criaturas mitológicas, o próprio cosmos, mas aí ela traz o narrador. Ela traz o narrador, aquele que está ali narrando, contando, construindo a história de alguém. E como vai ser o embate de personagem e narrador, de criador e criatura. É muito interessante, então, o modo como ela vai criando esses exercícios de olhar para o ser humano, sempre aproveitando aí a perspectiva do fantástico. Lendo os contos da Isabor, eu lembrei muito do Borges, eu lembrei um bocado do Cortázar, lembrei um pouco da Silvina Ocampo, também, que eu estou lendo o livro de contos dela, que é um livro, assim, pesadinho, um pouco perturbador. Não terminei ainda, mas estou lendo. E em alguns momentos, eu lembrei do Lovecraft, que não é um autor de quem eu gosto particularmente, mas que tem um pouco dessa coisa do fantástico misturado com o horror. E eu até achei que essa capa aqui, não sei porquê, me lembra um pouco, né, as criaturas do Lovecraft. Mas uma coisa que eu achei interessante também, é que os contos são intercalados por fotografias ampliadas da pele. Então, acho que é interessante que, considerando que o livro se chama A Cor Humana, e que ela está explorando visões sobre a humanidade, dessas perspectivas inusitadas, aqui a gente tem uma mega ampliação da pele, onde, inclusive, sai um pelo. E é interessante ver as diferentes texturas, as diferentes texturas da pele. Aqui uma pele que parece que tem um sinal, mas um sinal visto de muito perto. Então, são vários pontinhos, né, eu achei interessante também esse jogo desses ensaios literários que ela faz em torno da humanidade, contrastados com essa aproximação intensa, esse zoom intenso da nossa pele. E aí, a justaposição dessas fotos me leva a crer que a Isabor está sugerindo para nós que a ficção é também esse exercício de aproximação do ser humano, né, de pensar o ser humano e de compreendê-lo melhor, talvez, de um modo um pouco mais aprofundado. Opinião que eu concordo. Se for a sua opinião, Isabor, eu concordo, sim. Sobre o estilo dela, sim, o texto da Isabor é muito elegante. Eu separei alguns trechos para ler para mostrar para vocês tanto como ela constrói cenas com riqueza e originalidade, especialmente na ambientação. Ela traz umas associações inusitadas, assim, eu gosto, achei bem original. Eu vou ler um fragmento da página 45, que é do conto Homem-Ilha. Fazia sempre muito sol, tanto sol que minhas memórias da época são todas vistas através dos meus olhos semi-cerrados, ou com uma palma na altura da testa fazendo sombra. Eu achei bem específica essa coisa de uma lembrança com esse filtro dos olhos semi-cerrados, ou com a mão no lugar. É quase como se toda a lembrança fosse meio assim, reduzida e uma mão na frente. Na página 33 do conto Memento Mori, que é um conto que tem a ver com duplos, duplos que se perseguem, ela também cria uma imagem que eu achei muito inquietante. Esses duplos, eles se perseguem e brigam entre si, quase como se eles tentassem destruir um ao outro. E num determinado momento, uma mulher agrediu o seu lupo, e aí ela diz assim, ali eu vi de fora o pavor em meu rosto, que apenas conhecia por dentro, e a cena me surpreendeu. Achei interessante isso, você ver o rosto do seu pavor. Quando você sente o pavor, normalmente você não está adiante de um espelho. Mas ela teve essa oportunidade de ver o próprio pavor, estampado no rosto que é o dela. Para terminar, eu vou ler um fragmento da página 52 do conto Vitória, de um pedacinho em que esse narrador fala da sua criatura. Então é aí a humanidade olhada dessa entidade narrador. Vitória, como a maioria das pessoas, julga que ninguém a conhece melhor do que ela própria. O que é um equívoco. Haja vista, quem verdadeiramente a conhece sou eu. E quem verdadeiramente conhece você é o narrador da sua história. A entidade peculiar que você jamais conhecerá, mas que nesse exato momento absorve a leve crise existencial que ameaçou fermentar dentro de você e a narra. Para quem não me desrespeito. Só o que me desrespeito é Vitória. Então é isso, ótimos contos, onde a Isabor mostra um verdadeiro domínio, não só da forma curta, porque são contos curtinhos mesmo, o conto maior talvez tenha umas cinco páginas, mas também a especulação, né? Essa literatura especulativa fantástica que vai ali nas perquirições sobre o ser humano. E trabalhando também, fazendo um jogo com humor, um jogo com nonsense. São textos que têm um quê de filosófico, mas eles também têm um quê dessa construção de mundos, assim, eu acho, de construção de outras realidades. Então é um tipo de texto que quer muito se fincar no fantástico também, onde ele dá abertura para essas reflexões sobre o que é ser humano, mas onde ele também quer explorar de modo rico essa criação de outras realidades. Eu achei muito bom, eu gostei muito. E fica aí a indicação. Se você quiser ler o A Cor Humana ou qualquer outro livro da Editora Escaleiras, você pode usar o cupom ALINHAIMEI, que você ganha 15% de descontos. Usa o cupom lá no site da editora. Aproveitem. Eu já resenhei aqui no canal outros livros da editora, como o Agouro, livro de poesias, da Maíra Dalmazo, No Horizonte à Terra, livro de contos da Dani Souza. Numa indicação poética, eu já falei do Latíbulus, livro de poesia da Jennifer Trajano. Então aproveitem lá. E fica aí a indicação, então, desse ótimo livro de contos fantásticos, contos de uma autora paraibana, ficção especulativa de primeira, que eu gostei muito mesmo. Muito obrigada a todos pela companhia, obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.